E já estamos de volta com o Temperando Papo, gente, segunda-feira, olha, dia de horóscu, semana gostosa, vocês viram? O chefe novo aqui, o chefe José, esse programa tá bem bacana, especialmente pra vocês, viu? Com muito carinho. E olha, este mês é o signo dos arianos que estão em destaque, hein? A querida Gi, que fez aniversário neste mês, um super beijo, minha linda, viu? Amo muito vocês, Gi Carvalho, minha mãezinha, que fez aniversário na sexta passada, minha tia no sábado, tia Ruth, dona Rosa, beijo pra vocês, todos os arianos de plantão, Seninha logo faz também aniversário. Então, gente, sigam no Diário. E olha só, já começa com uma boa notícia, arianos de plantão, olha só, você vai resolver uma questão super legal, trilegal, né? Olha, bacana, hein? Ó, a criatividade e a curiosidade também estão em alta, viu? E favorece muito o início de um curso, portanto, perspectiva de um curso novo, de você prosperar na sua área profissional, estude, que está tudo certo pra você começar a estudar, ok? Aprenda tudo o que você puder, sim, porque esta é a hora. Sua confiança e seu charme contam com você neste mês especial. Então, é a hora e você terá muita sorte também para a sedução. Sua cor é o vinho. Olha só, o signo do nosso querido Jaelso e do nosso Marquinho também, meninos. O signo está forte hoje, hein? Olha, ouça a sua intuição, porque ela vai dizer pra você tudo o que vai acontecer. Então, preste atenção, hein, gente? Intuição. Cuidar dos assuntos sigilosos também, sem chamar muita atenção, trará resultados mais positivos. Então, biquinho fechado, taurino, tá bom? Porque vai dar tudo certo. E agora, se você tem alguém, realize suas maiores fantasias na cama, gente. A sua cor é o vermelho da paixão. Olha só, Annelisa Moreira, sua linda, que sempre acompanha o Temperando Papo. Um beijo especial no seu coração, viu? Olha só, gente. Agora é a hora de você realizar, sim, os seus sonhos. Os seus maiores sonhos, principalmente os profissionais. Nem que pra realizar esse sonho você precise de uma sociedade ou um companheiro. Então, preste atenção que a hora é agora, viu, gente? Sua disposição para colocar também, colaborar, aumenta muito. O que facilita também o relacionamento com os colegas, tá? Então, você contribuindo aí pra relação com seus colegas de trabalho vai melhorar muito a sua vida profissional. Se você está só, o desejo de se envolver em um relacionamento sério e duradouro vai crescer a cada minuto, viu? A sua cor é o laranja. Agora é o signo do Marco Schineff, do Pedro Almeida. Beijo, meninos, pra vocês. Olha só. Além de se concentrar no trabalho, seu lado ambicioso fica evidente, viu? Bom momento para você se empenhar, pois sua dedicação pode se refletir na sua vida profissional. Olha que bacana, gente. Agora a sua popularidade vai aumentar, gente. Se você não tem um relacionamento, agora é a hora, viu? Vai chegar a sua vez, minha amiga, meu amigo. Vai lá. E agora, olha só. Sua cor, sua cor é o rosa. Boa sorte. Vai ser feliz. Hum, a Mauri Fonseca Júnior, Ricardo Mug, Javi Santos Serqueira. Meninos, obrigado por acompanhar, viu? E olha só, agora é o momento de boa sorte, gente. Energias positivas e tudo vai dar certo em todos os cantos da sua vida, viu? Mas agora foca no profissional, viu? A sorte está ao seu lado. Pode se arriscar, de repente, ouvir a sua intuição que vai dar certo o seu projeto, viu? Agora vale a pena também você se dedicar um pouco mais à sua família, viu? Porque eles estão ficando um pouquinho carentes de vocês. Planos para uma viagem, vão correr as mil maravilhas. Gente, se planejem, hein? Feriadão está chegando, ó. Dá para aproveitar e ir na sexta-feira e me dar o feriadão e... Boa sorte. Vai ser feliz, né? Sai da rotina, tá? Passei também, se divirta. A sua cor é o marrom. Agora é o signo do Gancito, nosso diretor de corte. É o signo do meu pai também, a Mauri Fonseca. E é o signo da Pathy, minha linda cunhada que sempre assiste com toda a família, inclusive todas as amigas do trabalho e programa Temperando Papo, viu? Um super beijo, meus amores. Olha só, gente. Agora é a hora para vocês, viu? Se você, de repente, queria um aumento salarial, uma guinada na vida profissional, agora é a hora. A gente aproveita o momento, que o momento é todo seu. Várias oportunidades vão pintar na sua vida agora, viu? Nesse mês. Olha que coisa bacana, gente. Agora reforma também. Pode aparecer na sua vida ou mudança, viu? Olha, inclusive o ganso vai mudar, viu? E você também terá uma casa que vai ser muito favorecida. A vida amorosa. Tá demorando que o ganso tá lá curioso pra saber da vida amorosa dela, viu? Mas vai... dele. Mas vai ganhar muito mais pique, viu, ganso? Principalmente na intimidade. Olha, só guarda dinheiro, viu, ganso? Economiza. Sua cor é o pink. Camila Amorinha, seu signo agora, gente. Olha só. Bom dia pra você. Olha, se especializar em pensar muito no seu raciocínio rápido, gente. E abusar do seu poder de comunicação. Já pensou nisso? Principalmente se você trabalha em grupo, viu? Agora você vai valorizar muito mais os seus relacionamentos, seja com quem ama ou com quem trabalha, ok? Então, olha só. Entre em contato com os amigos também e mate a saudade. É coisa boa, gente. Tudo que bom, né? Já pensou? Você tá aí na sua casa? Tá de boa assistindo o Temperando Papo? Deixa eu chegar o intervalo, o final do programa. Cata o telefone. Hoje em dia é difícil, né, gente? A gente fala mais pro WhatsApp, né? Mas então, pega esse telefone e liga pra alguém querido, tá? Que o momento é agora. Não sai daí não. Fica aqui. E olha, depois dá uma ligadinha pra quem você ama. A sua cor é o amarelo. Agora é o signo da Bianca, da Pamela. Olha, que assistem sempre o Temperando Papo também, viu? São irmãs. Beijo, meninas. Obrigada pelo carinho, viu? Gente, olha só. Agora é um bom momento, sim, pra você se concentrar no trabalho. Quanto mais você se concentrar no trabalho, mais dinheiro você vai ganhar, viu? Mergulhe de cabeça no que você precisa fazer para encher o seu bolso. Ainda mais nessa época de crise, viu, minha amiga? Vai, meninas. Olha, se concentra aí. Se você tem alguém, vai valorizar muito mais essa pessoa. Agora, olha só. Você vai ganhar também solidez no romance, viu? Valorizando essa pessoa. E olha, você vai conquistar algo junto com essa pessoa. A sua cor é o pink. Olha só, é o signo, gente. Dela, linda Beatrice. Um beijo, viu, princesa? Olha só, gente. Este é um excelente dia pra você concentrar todas as suas energias. Porque hoje as melhores virão, viu? Signo tá bom hoje, né? Pra todos os signos. Olha que coisa boa. Eu acho que tá bom demais. Aproveite, pois vai demorar muito pra surgir outro dia, sim. Nossa, tava falando em coisa boa. Já vem isso. Então vai, aproveite. Dedique-se a esse dia da sua vida, viu? Acredite no seu potencial. E conte com a sorte pra você alcançar tudo o que você desejou. Tá? Aproveita mesmo. Seu carisma aumenta. E você vai estar irresistível. A sua cor, gente. Põe um vestidinho roxo, ó. Tchau, tchau. E agora é o signo que tem mais pessoas aqui. Olha, gente. Signo da Alessandra Fonseca, da Dona Esperança, do doutor Anderson Lafusa, do Fernando Ricardo. E o meu signo. Vamos ver o que o horóscopo tem pra dizer pra nós. E você aí, que é capricaniano também, ó. Presta atenção, viu? Bom momento pra gente correr, gente. Atrás dos interesses antigos. Ih, qual interesse antigo que eu tenho? Tenho que olhar na minha agenda. Tanta coisa a gente esquece, né? Mas vamos lá. Algo ou alguém do passado vai ressurgir e trazer boas surpresas. Que traga. Venha boas surpresas aqui, viu, gente? Mas vale a pena, olha. Agir com descrição. Desculpa. Com descrição, gente. A atração por alguém comprometido tem tudo pra se tornar mais intensa. Meu Deus, sai de ré, gente. Aqui não. Gente, a nossa cor é o bege. Olha só, aquarianos de plantão. Pâmela, um beijo pra você. A Pâmela do Santo, gente, que assiste a gente ali da cidade de Osasco, viu? Obrigada pelo seu carinho. Olha só, amigos e conversas entre eles vão trazer bons resultados e boas lembranças também, viu? Se você procura emprego, aproveite, viu? E espalhe a notícia que você logo vai conseguir um emprego. Agora, a felicidade também de se expressar e dizer o que você ama para as pessoas que estão ao seu lado vai virar a tona, viu? E agora, entre em contato com os amigos e isso vai animar muito o seu romance. Então, inclua os amigos aí, os casais, junto com você e o seu ser amado, que vai dar tudo certo. A sua cor é o laranja. Ah, o signo dela, gente, a linda Alice Jardim, olha só, se depender dos astros, minha amiga, você tem tudo pra brilhar, tudo vai dar certo. Aproveite essa boa energia, viu? E olha só, você pode receber um aumento salarial, que tal? Suas chances são grandes, viu? Agora, bom momento também para você colocar os pés no chão. Deixa eu pôr meus pés no chão. Eu no chão, não sou peixes, mas vou pôr também, viu? E você vai fazer o possível para atingir as suas metas, olha. Faça planos a longo prazo, compara também sua cor é o amarelo. Agora, lembrando a vocês que assistem o Temperando Papo, gente, entra na minha fanpage Ariane Fonseca, apresentadora. Lá você pode, olha, entrar na minha fanpage, digitar uma mensagem depois de curtir a minha página e vir tomar um café da manhã comigo. Conta a história da sua vida pra mim, que você pode vir aqui me conhecer. Vamos conversar muito sobre a vida, sobre a sua vida, a nossa vida. E quem sabe, né, gente? Olha, quem sabe aí, com certeza uma grande amizade já vai surgir. Mas e outras coisas a mais, né? Como, de repente, a realização de um sonho seu. Já pensou nisso? Olha, continue com a gente no Temperando Papo. Daqui a pouco vai ter uma culinária incrível pra você, tá? Então, não sai daí não que eu te espero. Semana especial com o nosso chefe Oseias aqui, viu? Sai daí não, Brasil! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto